Tentação Tentação, provei o chá de hortelã Em Amsterdã bebi o vinho do prazer Em Jurerê foi numa rua em Bagdá Tirei o véu, senti a ira do Senhor em Salvador Tentação, tentação Preciso me livrar dessa tentação Eu vi a dança do bumbum Eu dei um zoom, eu vi você com um rapaz Eu fui atrás, eu vi você no elevador Mas que calor, eu quis você mais de manhã A tua irmã Tentação, tentação Preciso me livrar dessa tentação Tentação, tentação Preciso me livrar dessa tentação Toquei os sinos de Belém, Belém, Belém Peguei um trem para o Nepal Fiquei tão mal Falei demais em Istambul Dei um chabu no porcova do meu amor O teu sabor Tentação, tentação Preciso me livrar dessa tentação Tentação, tentação Preciso me livrar dessa tentação Provei o chão Provei o chá de hortelã Em Amsterdã Bebi o vinho do prazer Em Jurerê foi numa rua em Bagdá Tirei o véu, senti a ira do Senhor em Salvador Tentação, tentação Preciso me livrar dessa tentação 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 Tentação, tentação, preciso me livrar dessa tentação Tentação, tentação, preciso me livrar dessa tentação Tentação, tentação, preciso me livrar dessa tentação Tentação, tentação